E aí, tropinha! Beleza? Aqui o Clu trazendo mais a gameplay, dessa vez estou aqui no Marvel Snap e hoje eu vou trazer pra vocês um deck pra pegar ômega fácil, tropa. Isso mesmo, a gente já trouxe deck aí no canal pra pegar ouro, pra pegar platina, pra pegar diamante, pra pegar vibranium e agora a gente vai trazer o deck pra pegar ômega, tropa. Inclusive, é o mesmo deck que a gente subiu muitos dos elos aí, beleza? Pode continuar jogando com esse deck, tá muito forte, tá bem consistente. A gente quase já pegou aqui o Galáctico com esse deck, a gente chegou aqui bem próximo, o jogo começou a dar uns bugs e tive que ficar relogando várias vezes e por isso eu perdi umas partidas, né, por falta de tempo pra pensar e tudo mais. A gente acabou perdendo algumas, senão já era pra estar bem mais próximo ali do Galáctico, beleza, tropa? Mas o deckzinho tá muito forte, muito consistente, tá dando muito bom aqui pra mim e pode dar bom pra vocês também. É só vocês jogarem direitinho pro deck que não tem segredo, beleza? O deckzinho consiste em o quê? Você vai destruir o Buck Barnes, né, mais o Nova com o Carnage, tipo o Buck Barnes turno 2, Carnage Nova no turno 3. Caso tiver só o Death Lock, vai o Buck Barnes com o Death Lock e pronto. No resto, você vai gerar valor com o Sentinela, Agente 13, Batman, Mongel, pra poder jogar o Dino bem bufado. Então você ganha uma lock com o Buck Barnes e Carnage e ganha outra lock com o Dino, fora as outras cartas que você vai jogando, pra poder controlar o seu oponente. Você pode usar um armor pra proteger o seu Dino, pode usar um Cosmo, dependendo, vai ser preciso fazer essas play, porque tá vindo muito Shang-Chi. Aí você vai ter que colocar mais Cosmo e armor em cima do Dino só pra proteger. É, outras plays também que dá, né, a White Queen turno 4 também, muito forte, 6 de poder. Você pode dobrar o Dino, duplicar o Dino com a Mongel, você pode jogar 2 Dino, então você, né, usa ela no turno 4, 5 e 6, você já usa 2 Dino. Então, se tiver a gente 13, dá pra usar ela no último turno junto com o Dino também, então tipo assim, dá um combo muito bom isso aí. 2 Dino é 17 de poder ali, 15 talvez, em cada lock, então isso acaba sendo muito forte, fora mais, sei lá, 11 de poder aqui do Buck Barnes com Carnage, talvez com o Death Lock. Dependendo da situação, você pode deixar de jogar o Dino no último turno, pra jogar um Killmonger se tiver vindo muito deck de casar, beleza? Aí você dá um Killmonger limpa o deck do oponente e é isso, ganha partidinha bem tranquilo, beleza? Bora lá, mostrar pra vocês aqui na prática como que o deck tá, tá muito forte, tá muito funcional, tá dando muito bom, tropa. Pode ser que a gente perca as umas e outras aqui, mas é o deck que eu tenho subido com ele, a gente chegou aqui até o 85, eu acredito que dá pra chegar aí até o infinito com esse deck. Então a gente vai trazer ele aqui subindo por 85 e se a gente pegar Galáctico com esse deck, a gente vai trazer ele também pegando Galáctico aqui no canal, pra vocês ficarem ligados, beleza? O bom é que cada vez que a gente joga com o deck, conforme a gente vai jogando cada vez mais e mais e mais, a gente vai aprendendo mais jogadas pra fazer, né? A gente vai adquirindo mais maldade com o deck, a gente começa a pegar também mais noção de quando o oponente tá com o deck counter, que o deck do oponente tá mais forte que o nosso. A gente começa a perder menos combos com isso e ganhar cada vez mais combos também, porque a gente aprende uma hora melhor pra dar os snaps, né? Então isso é por isso que é bom, né? Sempre tá jogando aí com o mesmo deck. A gente vai ter que fazer valor aqui na esquerda, vambora começar com o deck lock, né? É o que nós temos aqui por enquanto, tomara que ele jogue na carta de custo 1, porque a gente tá com o Killmongue, se tiver uma carta de custo 1, essa lock é garantida e nós ganhamos o jogo, beleza? Então se ele tiver uma carta de custo 1, a gente pode dar snap já nele. Por enquanto a gente não dá snap ainda. Outro sentinela, provavelmente ele não vai jogar uma carta de custo 1 aqui, né? Mas se ele jogar, ele vai se dar mal, beleza? Beleza, então bora lá. Aposto a terceira turno ruim no local aleatório. A gente tem um combinho de Buck Barnes e Carnage pra jogar aqui no meio. A gente tem um Dino pra jogar aqui também. A gente compra um sentinela também, que vai dar nice, tropa. Se a gente pegar um sentinela, aí é GG, porque aí fica 2, 2, 2, né? Pra jogar no sexto turno. E a gente faz o combo no meio e joga o sentinela aqui na esquerda, garantindo a lock aqui pra gente, né? Agora pode ser que ferrou um pouquinho, tá? Mudou nossos planos. Pelo menos ele jogou duas cartas de custo 1 aqui, que o Munger faz a festa, dependendo do último turno, beleza? Talvez não no último agora mesmo, acho que já tá nice, né? Tá, já vai ter que jogar o Munger com arma. O Munger com arma, tropa. No último turno a gente vê o que a gente faz aqui. Se a gente joga o próprio Dino, ou se a gente faz o combo de Buck Barnes e Carnage, né? Já vou tirar um pouco do valor dele. Ele pegou o nosso Dino custando 6, né? Ele pode querer jogar esse Dino aí. Mas não vai ter problema não, a gente tá com uma certa vantagem aqui. Ele é obrigado a jogar pelo menos uma carta na esquerda, né? Ele é obrigado e tem que ser uma carta forte. Então o Dino no meio, acho que vai ganhar de boa. Vou contar aqui, ó. Ele tem 3 de poder. 2, 4, 6, 8, 10. Ele vai pra 13, vai mais do que os dois juntos, beleza? Vai mais do que os dois juntos, acho que tá de boa. Tá de boa, tá tranquilo, tá favorável, dá snap. Não sei o que ele vai fazer, mas vamos lá. Tá bem tranquilo pra gente ganhar essa partidinha. Ah, mas a gente pode tomar um Shang-Chi e meio. Mas a gente deve ganhar no desempate, algo do tipo. Né, que ele não deve conseguir jogar muito valor, não. Ah, ele deu snap também. Talvez a play do Buck Barnes com Carnage fosse melhor, hein? Comecei a desconfiar de um possível Shang-Chi agora, hein? A gente ganha no desempate de um Shang-Chi. 4 com 2 e ele pode jogar o Death Lock, ó. Ele pode jogar o Sentinela lá. Encantress. Aí foi Encantress, a gente não ganha no desempate, né? Paquinhas e... Ah, perdeu. A play era Buck Barnes e Carnage, troca. Na hora que eu pensei no Shang-Chi, eu já tinha dado pronto, né? Na hora que eu pensei no Shang-Chi. Eu tinha que ter esperado, porque como ele deu snap, Provavelmente ele já tinha encantado a nossa jogada, tá ligado? Aí a gente poderia ter feito uma play melhor. Então aqui a gente foi, né? Um display nosso aí. Mas, né? A gente apertou pra passar a vez muito rápido, tá ligado? Se a gente só espera um pouquinho mais, Com o snap dele, que dá pra saber que ele deu a nossa jogada, tá ligado? Com o snap dele, dava pra fazer essa leitura. E era a única chance dele ganhar. Uma Encantress ou um Shang-Chi ali. Fazendo a play, né? Então se a gente tivesse lido a jogada dele, A gente ia saber que só fazer um combo de Buck Barnes era o suficiente, né? Faltou um pouco mais de leitura da nossa parte. Bora lá, mais uma partidinha. Vamos ver aqui, Okoya. Um do Mojo. A carta dele é de custo 2 também. Esse campo não deixa eu jogar a carta de custo 5 no quinto turno. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Eu não vou dar Armor aqui, eu não quero proteger ele. Mas eu posso dar Cosmo. O Cosmo acho que tá de boa pra jogar aqui. Vamos ver, talvez a gente pare algum efeito dele. Zabu. Zabu dá uma complicada. Dino veio. Dino veio, tropa. Pergunto que não quer calar qual play agora. Acho que eu vou com isso aqui, tropa. Na esquerda. O Dino a gente não vai poder usar, né? Vamos abrir um poder aí. Pra essas laterais. Pra manter a gente, né, tropa. Vamos lá. Fazer uns poderes aqui nas laterais. Pra gente ter umas prioridades aí, né? E saber também, poder diversificar aí a jogada. Se ele não maloca estiver muito perdida. A gente ir lá e jogar em outra. Tomar um Scorpion. Tomar um Monguial. Talvez ele esteja com dois Dino. Mas ele não consegue usar Dino agora, né? Costum, ele não tem nenhuma ainda por enquanto. Eu vou abrir uma vantagem aqui. Como a gente já tá ganhando aqui também. A gente pode só querer ganhar a esquerda depois, né? Agora ele trouxe duas cartas. Não vai revelar. Se nós jogar uma carta aqui, nós já tá ganhando esse meio. Eu acho que isso aqui é a play. Ele tem que buscar esse resultado. A mulherzinha dele não vai aumentar o poder. Só com isso aqui a gente passa. A não ser que o Sunspot dele ganhe dois de poder ou mais aí. A gente vai ganhar a esquerda. Direita. E aí, isso aí é a play mesmo. Vou dar snap. Nossa, mas dá pra nós ganhar muito só com o Killmonger, né? Acho que a play aqui agora foi errada. Um Bair é garantido a gente ganhar seu jogo e ser Killmonger. Mas se eu não garantir outras locks, né? Tá safe. Tá safe. Só vamos. É isso mesmo. Sem erro dessa vez. Será que dá pra fazer a play melhor? Poderia jogar mais poder aqui na direita. Mas eu precisava de bater pelo menos essa média aqui, né? Eu não podia ficar tranquilo aqui. Mas o Killmonger à esquerda era 100% garantido pra não ganhar isso, né? À esquerda a gente passa de boa. Se ele deixar tipo dois de poder no Sunspot. Aí ele tem chance de ganhar. Dois Warpeth. Um Sunspot. Será que ele ganhou muito poder ali? Nossa, um só que ele ganhou. Mais sim, meu mano. Caraca, essa daqui agora deu uma tremida em Zabu. É forte, né, tropa? Zabu é forte, mas o nosso Dino não tem como, né? Se jogar direitinho, é nice, né? Tá. Só vamos. Bora pra mais uma. O deckzinho é bem forte, né? A gente começou a perder no 8 cubos ali. Foi meio dolorido, né? Uma miss play nossa também. Pela leitura ali. Dava pra ter feito uma play melhor. Voltou uma leitura melhor da nossa parte. Agora, nova Roma. Agora a gente vai... Mais focado, né? Dá-lhe. Já vamos jogar aqui. Puxar uma cartinha pra mão. A gente pode duplicar o Dino. Vai ser muito bom. A gente consegue fazer double Dino nessa. Nossa, mas essa... Essa lock aqui talvez não. 100% double Dino essa daqui. Jogar o Trisky Master aqui, ó. Jogar aqui no Triskelion, né? No Pug Barnes. Mas só vamos 100% double Dino nessa. Davideiro, tá? Tá de boa. Cuidado por o Triskelion. Triskelion, né? Um estranho da pega. Puxa, a gente tem estrego aqui. Se jogar esse aqui, nosso Dino já era. Tá? Tris. Jogar ela aqui. Ela cresce mais do que o Sentinela, né? Ela vai pegar quatro de poder aqui no meio. Como não veio nada pra destruir, né? A hora pra destruir era até agora. Não veio nada pra destruir. A gente vai de boa, né? A Medusa tá nice pra gente. A gente ainda tem Monguel pra fazer uma play ou outra. Ele vai ser Monguel 100%, né? Ele acho que é Monguel 100% e é isso. Só vamos. Dois Dino e tentar ganhar nos dois Dino. Escolher duas lock pra ganhar. Eu acho que eu quero ganhar aquela da direita. No último turno. Sabo de novo, tá? Não tem problema. Na real tem um pouquinho de problema porque, né? Nossa, a mão não tá daquelas crocância, né? Se eu usar esse aqui, eu vou pegar dois Dino, né? Três. Seis aí vai dar dois Dino certinho. Caraca, bem no limite esse dois Dino aqui, tá? A esquerda a gente quer ganhar, eu acho. Porque a gente já tá com dois de vantagem. Tá com um de vantagem, né? Ele vai jogar Dino lá e Dino no Ninja. Parece que vai ser a play. Não vou dar Snap ainda não. Porque ainda não tá garantido, né? Qualquer coisa, a gente tem um Killmonger. É aquilo que eu falei, né? Dá pra fazer outras play também. Se o Sunspot dele... Vamos supor que ele resolve passar dois turnos seguidos aí. O Sunspot fica giga, tá ligado? Deixa eu dou um Dino na direita e... Killmonger na esquerda fazendo a boa. Um Darkhawk. Aí ferrou nós, né? Não tem nada pra matar o Darkhawk não, hein? Uma coisa é certa. Vou jogar aqui na direita. Uma coisa é certa, né? Se não ganha no meio. Ele que tem correr atrás de prejuízo no meio. Eu joguei a criada pro Monguel. Era pra ter jogado esse Dino pra não dar pro cara fazer a leitura, tá ligado? Talvez ele achasse que a gente comprou agora. Mas com isso aqui ele já sabe, né? Foi pelo Dino. Tá. Pela diferença, meio, tropa. Eu acho que é meio, né? Não sei qual carta que ele vai jogar. Isso com o Snap? É Zabu, né? É Zabu. A gente vai com calma, tropa. Zabu é quente, né? Ele deve ter Shang-Chi. Não vou dar Snap porque ele deve ter Shang-Chi. Não tem como eu proteger agora o nosso dinossauro. E a Plague não é a Shang-Chi. Ah, não é a Killmonger nessa, não. A Killmonger não agrega muito pra nós, não. Tá vendo o que que vai dar isso aqui. Talvez a Jessica Jones foi o bait ali, né? É a Shang-Chi mesmo. Esse daqui é o problema, tá ligado? A gente precisa jogar Armon. Ele tirou o dele só, né? Ele tirou o nosso. Tem prioridade, né? Mas ele ganhou o GG. É por isso que eu não dei Snap. Essa daqui tava bem suspeita, né? Zabu é meio pegado, né? Acho que é o deck mais forte aí atualmente. São os decks com Zabu. Então, né? Acaba dando um pouquinho ruim. Mas dependendo, a gente ainda ganha, né? Dependendo da mão e tudo. Dá pra ganhar Zabu mais, né? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Não foi só aquela que ainda perdeu de 8 cubo no começo, tropa. Se não fosse aquela... A gente já tava mais feliz, né? A barra do Luke, a player joga a Monguel lá. Que vai encher a mão. E conforme encher a mão, ela não pode voltar pra mão. Aí ela fica presa lá na barra do Luke. Já vai uma jogadinha pra vocês, caso caiam, né? No barra do Luke. Isso é nice. Ah lá, já vou deixar o nosso Buck Barnes ali, né? Deixa eu juntar, encher a mão. A gente ainda vai conseguir Double Dino, dependendo. Não, acho que a gente não vai conseguir Double Dino, não. Acho que a gente não consegue Double Dino, não. Consegue? Posso jogar a gente 13 primeiro. Ah, não. Ela tá no turno 4. Tá, eu acho que assim a gente consegue Double Dino, talvez. A gente não vai pra... Ele vai conseguir jogar a carta aqui também. Barra do Luke. Tá, é isso aqui. A gente tá com 4 cartas, vai ganhar mais 3. Isso daí. Ela não volta pra mão, não. Tá, jogou um casar pra lá. 4 de poder. Se ele tiver Blue Marvel, ele tem essa vantagem, né? Mas calma lá que a gente consegue jogar mais cartas ainda. A gente 13, White Pin, tudo... Fica lá, tá? White Pin pra cá. Aqui é a cópia do Boss. Save. E não precisa da gente 13, hein? Fazer a Play. Eu podia jogar a gente 13 lá também. Joga a gente 13 primeiro, depois o White Pin. Acho que era a Play, né? Era não. 3, 6. Aí vai ficar com mais uma. 7, ela fica. Isso. Aqui no Cosmo, infelizmente, a gente não consegue fazer essa Play. Como ela não vai, né? Dar uma carta nova. A não ser que a gente joga... A gente 13 aqui. E joga pra cá. Vamos lá. Vai snap nele. A gente joga a gente 13 aqui. Aí a gente 13 vai criar uma cópia. Vai voltar pra mão. Aí vai ficar as duas na mão. E a White Pin aqui na direita. A gente só perde um Randall, talvez. Talvez um Randall nós perde, né? Vamos ver primeiro. Um Spot. Ele vai voltar pra mão. O outro louco. Mas tá bom. Ó. Eu poderia só jogar uma carta bem poderosa meio. Mas a gente vai fazer essa Play aí. Joga pra cá e joga pra cá. Tá. Vamos fazer essa Play aí. Ele recuou, ele recuou. A gente ia fazer a Play também na direita, né? A gente ia fazer essa Play aqui na direita. A gente ia ter poder aqui, poder aqui, poder aqui. Dependendo. A gente só ganhava, né? Mas tipo assim, a gente tinha que ter calculado o poder do Randall, né? Talvez essa gente 13. A gente me fosse querer aqui, né? Ao invés de querer ela na mão. Se eu jogasse essa carta aqui. Jogasse ela normal aqui. E por último ela. Tava nice também. Só pelo poder extra contra a Randall, né? Ainda bem que a gente não tinha confirmado a jogada, né? Então bora lá. Mais uma partidinha. Insana, né? Tropa. O deckzinho é bem forte. Bem forte mesmo. Do nice, né? Vamos ver no que que vai dar isso aqui. Vamos lá. Tá, um do assassino. A gente não quer um do assassino agora, né? Só servir o Buck Barnes. A gente já deixa ele ali. O Kingpin. Kingpin pra nós. Pira o Killmonger quando a gente precisa dele. Ah, não veio Killmonger. Vamos ver isso aqui mesmo. Vai fazer uma carta bem forte aqui pra nós. Ele vai sair destruindo tudo. Então pelo menos ele já vai ter uma carta forte. Vai criar a cópia dele, ó. Quatro de poder em tudo. Vai ficar uma só. Parnéis de pena. Essas cartas é bom no bar sinistro. Gera bastante valor. Vai ficar uma só de seis de poder aqui, ó. Mas já tá nice. Pelo menos é uma só de seis em vez de ser uma só fraca, né? No quarto turno com o Buck Barnes dava pra fazer uma play insana, né? Ou não? Não sei. Vai. Vacanda. Ó, o Buck Barnes veio. A gente vai jogar ele aqui pra ele ser destruído, tropa. Destruindo ele vai dar nice pra nós. Ele já tem seis de poder aqui. Já tem ele. A gente pode jogar Dino no meio. Ou talvez White Queen, dependendo. Deixa eu pedir Dino no meio. No final. A gente joga uma carta que compra aqui. Essa direita aqui tá complicada. Acho que vou jogar White Queen aqui. Vou jogar Dino aqui no meio. Porque a gente vai ganhar meio e esquerda. O deck dele não deve ter Shang-Chi não. Será? Pode jogar o Dino bem no último turno. Só pra pegar distraído, né? Vamos ver. Blue Marvel. Não, a Blue Marvel é nice. É tudo seis de poder. Embufa todos os bagulhos, né? Acho que é Blue Marvel, então, tropa. Não, eu compro o Blue Marvel do cara. Blue Marvel é nice. Talvez a gente perca meio por causa do Blue Marvel. Mas a gente ganha o resto, eu acho. Não sei. Depois joga o Blue Marvel agora, né? Ele vai pegar seis com todo mundo. Nosso Blue Marvel vai pegar menos, né? O jogador vai pegar cinco, cinco, cinco. Só que esse daqui vai pra seis, sete, oito, nove. Será que nós ganha? Quinze com nove, vinte e quatro. Empata, né? Empata meio. E a gente ganha o resto. Não tem como, né? E a gente ganha o resto. Não vou jogar o Nova, não. Empata meio. E ganha o resto. Se não errou na matemática, é isso, né? Cinco, cinco, cinco. Mais nove. É isso mesmo, né? Quinze com nove é vinte e quatro, né? Não é possível que eu tô ruim de matemática assim. Nossa, mas aí ele... Ele ganha muito mais valor que nós, né? Mas aí tava... Ah, briga, droga. Será que não ganha mesmo? Tô desconfiado agora, hein? Nossa, será? Acho que não perdeu, hein? Vai ter como não. Agora ele pegou um valor pra caramba agora, hein? Como ele tem muita carta, o Blue Marvel dele valeu muito mais que o nosso, né? É, mas empatou e perdeu feio no resto, fi. O Blue Marvel dele virou trinta bilhão de poder a mais que o nosso, né? Porque o dele bufou todo mundo, ó. O dele bufou quatro, oito cartas a mais, né? Ele bufou doze cartas no total, né? Todo mundo se bufa. Onze cartas, né? Cada um bufou onze cartas. O nosso bufou poucas cartas. Mas caraca, essa daqui foi destruída, hein, tropa? Ela foi caçar a carta do nosso oponente. Deu muito demais. Então bora pra última partidinha. Última partidinha. Essa era pra ser a última. Então bora pra última, né? Não sei se essa era pra ser a última, mas... Ela passou a fome nessa daqui, tá? O cara jogou nice agora. Barra sinistro, Blue Marvel. Foi muito nice pra ele. O dele também tinha um a mais também, né? Tinha um a mais gerando poder extra, né? A gente achou que o Tino podia ter feito a boa. O Tino ali, né? Acabou não dando pra fazer a boa, não. Acho que se fosse de ir no meio, a gente ganhava meio. Mas eu acho que a gente perdia todo o resto, tá ligado? Mesmo se a gente tentasse ganhar a esquerda... Eu acho que não teria como. Vou disputar essa daqui esquerda com ele. Vamos ver no que vai dar. A gente pode jogar um Kimonger, alguma coisa do tipo. Vamos ver agora. Lembrando que o deck é pra pegar a Omega. Beleza, tropa? No caso aqui, a gente já tá quase no Galáctico. Falta um pouquinho ainda, falta um pouquinho, né? Tava mais perto. Começamos a sequência de derrota insana. Talvez pro Galáctico, né? A gente traga outro deck. Um pouco mais consistente. Mas esse aqui tá muito, muito forte já. Vai ter um Omega aí. É GG, beleza? Defendei também um pouco do seu nível de coleção e tudo mais. Quem tiver abaixo dos milhos ali, né? Acho que sobe de boa. Inclusive, tropa, acho que eu não falei, né? No começo do vídeo. Essa atualização das cartas, né? A atualização que vem hoje. É capaz de vir aí, né? E só depois das 17 horas. Capaz de vir aí. A votação de cartas e o modo contra amigos. Então, na live, né? A partir das 22 horas aí. A gente vai jogar nesse modo aí. Contra amigos, né? Nessa batalha aí. Vamos ver se vai dar bom essa batalha. Agora... Ele pode danar esse aqui. Vou dar ali um Cosmo. Tá perdendo muito... Cartas do estilo, né? Tomara que a gente compre um Dino. Ele só passou. Ele deve querer descer no Finault. Mas se ele descer no Finault, pra nós é bem de boa. Vou dar Snap de volta. Essa daqui foi boa pra recuperar os pontos, tropa. Ele vai descer no Finault, certeza. Mas ele aqui já tem 5. Passa no Finault, tranquilo. Esse aqui vai... Passa no Finault, tranquilo também. Vou jogar mais um só porque sim, né? Mas aqui a gente já passa no Finault. Aqui a gente passa também. Tá? É isso aí mesmo. Vai descer no Finault, tá? Eu acho, né? Suspeita esse deck dele. Tá? Ganhamos, então. É isso, né? Recuperamos oito cubinho. De vez em quando, ganhamos partida nesse estilo aqui, né? Não sei se é porque nós estamos no rank alto. De coleção baixo. A gente tá no 500 e pouco. A gente já tá na pool 3, né? Já estamos com a Shirok travada na loja também. Inclusive, assim que... A carta vai acionar. Primeira carta que a gente vai pegar nessa conta com os mils de token. Vai ser a Shirok. Eu poderia comprar agora, mas não vou comprar, né? Vai rotacionar. Então, a gente vai esperar a rotação das cartas. E ela ficar custando mil. A gente vai comprar ela aqui. Vai dar muito nice, né? Tropa lembrando, ó. 528 já de nível de coleção. Não tô segurando ela. Tô subindo sempre o máximo que dá. Beleza? Mas, esse foi um videozinho. Deckzinho que eu tô utilizando. Muito brabo. Dino é outra parada, né? Não tem como. Deck é muito forte. Muito consistente. Ainda tô usando aquela mesma versão porque eu não consegui achar uma de Dino melhor do que essa. Tem aquelas versões de Dino que usa Collector. Vai só comprando e gerando valor na mão ali. Um Collector, né? Mas, essa daqui eu acho muito mais forte por causa do Buck Bindies e Carnage. Esse combo, cara. Se bem explorado, ele acaba sendo surpreendente. A maioria das partidas que a gente ganha, a gente acaba fazendo escondinho de um lado. E jogando o Dino do outro. E vai jogando o resto das cartas. E é GG, beleza? Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixa o like. Se inscreva no canal. Tamo junto. É nóis. E fui, tropinha. É isso.